Música Seja bem-vindo à unidade 2 de estudos da disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 3. Nessa segunda unidade vamos trabalhar nossos encontros ao vivo, nossos materiais e também alguns tópicos do nosso e-book para falar sobre a necessidade de adaptação ao contexto do setor público. Então como que as organizações públicas e os profissionais, os agentes públicos precisam se adaptar a esse contexto de mudança. Você que acompanhou a disciplina temas contemporâneos em gestão pública 2 deve se recordar de um conceito que nós falamos em um dos nossos encontros ao vivo conhecido como VUCA. Então VUCA está relacionado a volatilidade, a incerteza, a complexidade e ambiguidade em que o contexto externo das organizações se encontra. Então a volatilidade, a rapidez de mudança, a incerteza gerada também por essa mudança. Complexidade, porque mesmo com a mudança exige planejamento, exige adaptação. E a ambiguidade, porque um mesmo, um único fator pode me dar várias interpretações. Então quando nós estamos num contexto VUCA, nós precisamos nos adaptar. E no setor público não é diferente. Então as organizações públicas, municipais precisam sempre estar se adaptando a um contexto de mudança. E dentro da gestão, as principais mudanças que nós temos é no perfil do gestor público, no perfil do servidor público, nas ferramentas de gestão e nas ferramentas tecnológicas. Então essa necessidade de adaptação. Hoje nós vemos bastante mudanças no perfil, por exemplo, do contador público, que é um dos temas que nós abordamos muito nos materiais dessa unidade e também no nosso e-book, que é o material de apoio. Então antes, o contador público, ele tinha uma necessidade de habilidades mais voltadas para processo mesmo, para o dia a dia, para as atividades mais burocráticas. Com o passar do tempo e as mudanças do contexto do setor público, é exigido novas competências do contador público. O que é a competência? São as habilidades, são as atitudes, os conhecimentos necessários para desenvolver determinada atividade. Nessa unidade nós temos alguns materiais que tratam especificamente desse novo modelo de competência necessário para o agente público, necessário para o contador público, de não apenas um servidor que vai estar mexendo com a papelada, mexendo com o processo, mas que precisa desenvolver aspectos de liderança, aspectos de adaptação, aspectos de desenvolvimento mesmo, para acompanhar até mesmo as tecnologias que estão emergentes no contexto público. Pensando em ferramentas de gestão, então se nós temos uma adequação do perfil do servidor, do contador público, é porque também temos novas ferramentas de gestão e estamos trabalhando no decorrer dessa disciplina alguma delas. Além disso, um dos pontos mais importantes aqui dentro dessa unidade é todo o desenvolvimento tecnológico que vem ocorrendo e que o setor público vem se aprimorando, né, a partir de tal desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, o governo digital, né, então o e-governo também conhecido, que são formas de utilizar da tecnologia para melhorar a transparência e para melhorar os serviços públicos que são prestados aí pelas instituições públicas. Convido a você a acessar os materiais que estão disponíveis nesta unidade para que no nosso próximo encontro ao vivo, na nossa web conferência, nós possamos discutir um pouco mais sobre as principais tendências tecnológicas que estão nesse contexto do setor público e que vem exigindo uma adaptação, seja do servidor ou das instituições públicas em si. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, seja dessa unidade, da unidade 1, da disciplina como um todo e nos encontramos no nosso próximo encontro, que é a nossa web conferência. Abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto